Tivemos na noite de ontem a abertura dos Jogos Abertos para Desportivos do Paraná. Uma iniciativa da Secretaria do Esporte e do Turismo, que reúne mais de mil atletas em 15 modalidades. Junte o rugby e duas rodas. O resultado é um jogo com ainda mais contato e velocidade. Moisés já disputou duas Paralimpíadas pela natação e em 2016, no Rio de Janeiro, vai vestir a camisa da Seleção Brasileira de Rugby de Cadeira de Rodas. Desde 2012, eu participo de uma equipe chamada Gladiadores, com o apoio do Estado, para poder finalizar com mais uma modalidade. Moisés e outros paratletas disputaram uma partida a treino na abertura dos Jogos Paradesportivos do Paraná, os Parajaps. O programa que o Beto Richa criou, o nosso governador, no seu primeiro mandato. E foi tanto sucesso que as pessoas abraçaram a causa e todo mundo fica esperando o momento para acontecer esse evento. É uma alegria muito grande poder, já chegando ao final do ano, encerrar com chave de ouro, né? Porque, para todos nós, pode perceber aí pela vibração da torcida, dos familiares, dos amigos e, principalmente, dos atletas, né? Para atletas que vêm aqui fazer essa grande festa. A quarta edição da competição ocorre na Universidade Positiva, em Curitiba, até este domingo. 1.100 paratletas de 34 municípios do Estado disputam medalhas em 15 modalidades. Este é o quarto Parajaps da Laila, paratleta de Bocha. A melhor colocação foi o segundo lugar. E agora, como é que é a expectativa? Ah, foi para ganhar primeiro lugar em medalhas de ouro. E agora, como é que é o quarto Parajaps da Laila, paratleta de Bocha, Parajaps da Laila, paratleta de Bocha.